Não existe ainda uma definição muito clara para explicar a diferença com que a covid afeta homens e mulheres. Entretanto, existem várias hipóteses baseadas em outros dados epidemiológicos de outras situações de saúde que implicam diferenças de gênero. É possível que homens sejam mais expostos que mulheres. Existem diferenças biológicas também que determinam diferenças de evolução clínica e de mortalidade por doenças entre homens e mulheres, questões comportamentais, socioculturais. Tudo isso está relacionado à possibilidade dessa diferença entre homens e mulheres. Então, muitas questões ligadas a hábitos de vida, por exemplo, exposição a risco, tudo isso são fatores aos quais se atribuem hipoteticamente a diferença com que a covid, mas não só a covid, inclusive outras doenças, afetam homens e mulheres.